E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Caju e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui de volta com The Sims Histórias de Bichos. E hoje é o sexto capítulo, se não me engano, do The Sims Histórias de Bichos. E já começamos aqui que hoje é a exposição de cães. Não deu nem tempo de mostrar pra vocês. Mas vamos lá. Sam, o que você tá fazendo aí rodando nos canteiros de flores? A exposição é hoje, agora eu vou ter que te dar um banho. Oh meu Deus, será que ela vai ter que dar outro banho no Sam? E ele tá imundão. Vamos dar um banho no Sam. Vamos vir aqui, dar banho nele. Porque ele está imundão, ele ficou rolando na terra, que parece doido. Estamos dando aqui um banho nele. Maravilhoso esse Sam. E prontinho, demos um banho no Sam. Deixa eu ver o que ele tá precisando. Ele tá precisando conversar. Eu vou colocar ela pra dar um carinho pra ele aqui. Seu sim está tentando chamar sua atenção por não estar se divertindo. Ah, tudo bem. Depois você se diverte, tá bom? Deixa eu limpar aqui. Pra fazer um carinho nele. Pra ver se aumenta aqui o social dele que tá precisando. Muito bem, Sam. É hora de ir pra exposição. Já tá na hora da exposição. Então, meu Deus, vamos ver. Ir ao parque de cães. Valor da exposição, R$1,50. Eu tenho dinheiro pra ir. Precisamos ir ao parque competir. Vamos chamar o táxi. Ir para o parque de exibição. Tô com medo, hein? Mas eu acho que ele tá bem. Tá bom no social e tal. Então, vamos lá. Ligar, chamar táxi. E vamos pra exposição. E chegamos aqui no parque de exposições. Meu Deus, o Sam tá muito felizão. E olha só. Pode ir, táxi. Pode ir. Vai! Oh, meu Deus. Já tá com tempo? Aquele ali parece ser o juiz. Vamos lá nos inscrever. Inscrever-se. Vamos lá. Que é isso que a gente tem que fazer, né? Olha só. Inscrever-se. Preciso me apressar de chegar à mesa de inscrições. Não quero que eles comecem sem mim. Vamos lá. Senhora, a senhora mesmo. Tenho que lhe pedir para sair do gramado enquanto houver uma apresentação acontecendo. Obrigado. Vai, meu filho. Rapidez de idade. Olha a lerdeza desse bife. É o bife. Vocês lembram do bife? O bife demora horas. Vai, meu filho. É o último. O último negocinho. Que demora, hein? Pronto. Inscrever-se. Agora eu posso me inscrever. Já terminou. Vamos nos inscrever. Bora lá. Que vai dar tempo. Olha só. Vamos nos inscrever aqui. Pra começar. Há uma apresentação em andamento. Volte depois que ela estiver terminando. Não tem nada aqui, não. Aê. Obrigado por se inscrever. Por favor, permaneça no parque e fique atenta até que chamemos por você. O próximo competidor é o Bruno. O Doberman treinado pela Melissa. Senhora, a senhora mesmo. Tenho que te pedir pra sair do gramado. Então sai daí, minha filha. O que você tá fazendo aí? Não vejo o Tomás em lugar nenhum. Onde será que ele está? Acho que dá tempo de ligar pra ele antes da minha vez. Acho que a gente vai ter que ligar pro Tomás agora. Escolha ligar para sim. Vamos lá. Ligar. Olha, ela tá brigando com o cara, gente. O que é isso, hein? Pra que isso? Não precisa, não? Ah, ah. Daqui o Tomás. Vou usar ok. Ih, está na secretária eletrônica. Não estou em casa agora. Tente ligar de novo mais tarde. Ok. O próximo competidor é o Sam. Treinado por Alice. Vamos lá. Calma, vou pausar. Porque, né, a exposição está pra começar. Pra começar, clique no Juiz e escolha a opção Começar a Exibição de Sam. Começar a Exibição de Sam. E, em seguida, escolha colocar Sam na posição de partida. Vamos lá. Que é isso que a gente vai fazer. Então, clique em cada um dos seis objetos em ordem. E escolha a opção Comandar Sam a Realizar. Finalmente, clique na linha de chegada e escolha Terminar a Exposição. Então, a gente tem que fazer aqui, ó, um por um. Não dá pra deixar na fila. Então, vamos lá, gente. Só vamos. Sam, é contigo, meu filho. É contigo agora. Olha lá. Vai. Mandar Sam aqui. Mandar ele executar tudo aqui, hein. Tudo na ordem. Maravilhoso. Vai, Sam. Rapidez e agilidade. Rapidez e agilidade, querido. Que você consegue. Lindo e fino. Maravilhoso esse Sam, né? Tá indo. E tá indo bem rápido, por sinal. Vai, Sam. Vai, Sam. Vai. Próximo agora. Vai, Sam. Aê, menino. Agilidade. Próximo. Último. Último. Vai, 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 vai. Rápido, rápido. 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 Encerra, encerra. Encerra a apresentação. Muito bem, muito bem. Uhul. Uhul. Foi. Agora é aguardar. Ahn, vamos sair. Ok. A próxima competidora é a tricampeã. Precisa a Poodle treinada por Diana. A borrece. Pronto. Agora é a cachorra da Diana. Ah, meu Deus do céu. Eu não aguento isso. Não aguento. Deixa eu dar um biscoito aqui pro Sam. Porque ele foi muito bom menino. Fazendo ali a exposição. E a Poodle da outra chegou. Só vai. Vamos ver se ela vai conseguir. Ih, não tá indo não, hein. A caixão não tá obedecendo, não. Ó. Tá indo. Foi aqui. Nossa, que lerniza. 66. Eu fiz 350, né. Se não me engano. Vamos ver aqui. Quanto que ela vai ganhar de pontos. Eu espero que não mais do que eu, né, gente. Se eu fiz 350. O outro eu não vi quanto ele fez. Eu devia ter ficado olhando, mas eu não olhei. Mas vamos ver, ó. Faltam dois ainda. Hum. Eu acho que ela vai ganhar de mim. Não é possível um negócio desse. Ela ganhou de mim, hein. Ganhou de mim. Não acredito. Olha, ela foi fraca de Ana. Jesus Cristo. Meu Deus. Alice. Não, Alice. Não. Alice do céu. Alice bateu na Diana, gente. O que que a Alice tá arrumando? Em primeiro lugar, fica mais uma vez com a Diana. E graças aos últimos acontecimentos, o segundo lugar fica para o novato Sam. O dálmata de Alice. Ambos irão avançar para a grande final. Olha, e se nós vamos para a grande final. Também ganhamos 500 simoleons pelo segundo lugar. E você ganhou uma tigela com abastecimento automático. Que legal. Pelo menos ficamos em segundo, né. Pelo menos ficamos em segundo lugar. Mas a gente precisa ficar em primeiro para poder ganhar lá. O grande prêmio de 120 mil. Lá vem ela. Vem, minha jovem. Parece que você vai perder a casa para mim no final das contas. Não há como esse seu farrapo de cachorro derrotar a minha preciosa. Será que você não quer reconsiderar a minha oferta? Não aposte nisso. Vamos ser os melhores nas finais. E eu vou ficar com a minha casa. Viremos, querida. Falando nisso, eu decidi demitir o seu amigo Tomás. Eu sei que ele tem feito por você. Então, eu acho isso inaceitável. Eu acho que eu também. Alguma coisa que louca. Vamos para casa. Chegamos em casa. Preciso de um tempo para mim. Então, eu preciso colocar ela para cozinhar. Vamos jantar. Uma... Um hambúrguer. Vamos comer um hambúrguer. Ela precisa tomar um banho. Vamos cuidar dela, né, gente. E descansar. Porque ela está super cansada. E o Sam, está bem. Ele está de boa. Só que ele tem aqui, ó. A tigela nova dele, né. A tigela automática. Vamos colocar o alimentador automático para o Sam. Olha, que legal, hein. Vou colocar aqui no meu inventário a outra tigela dele. Olha, que legal. Vamos encher a tigela. Olha só. Nossa, isso aqui ia ser uma mão na roda aqui em casa. Isso é ótimo para as meninas. E acabou o episódio. Bem, essa foi por pouco. Por muito pouco. Por muito pouco mesmo. Sam e eu estávamos bem preparados. Mas isso quase não bastou para nos classificarmos. Precisamos melhorar muito para impedir que a Diana tire a casa da gente. Então, o Sam aqui brincando na terra. Tomando um banho. Treinando horrores. Brigando com a Diana. E brigando com outros cachorros. Olha só os outros cachorros aqui. Mas é isso, galera. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Será que nos próximos vídeos a gente vai ganhar a exposição. E vamos ganhar o dinheiro para recuperar a casa? Tomara que sim. Então é isso. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. Clicando muito em gostei. De se inscrever aqui no canal. Caso ainda não seja inscrita ou inscrito. E de comentar aqui abaixo o que vocês acham que vai acontecer com o Sam e a Alice. E é isso então. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.